Cê daqui tá ali, tira a bó Ami, te remoréia Confessa, confessa, seu gordo, qualificado E vocês vão saber como a polícia bate E dá um cabo do braço O momento que eu te dê tabaco Ele o custa, já estraga o pau Aqui vem de macacpeco, cacá De macacpeco, cacá Aqui vem de macacavalho Aqui vem de macacavalho Ami, te remoréia Se não poderi fazer